Então, mas assim, perdi muita coisa dos caras ir lá, por ter uma opinião. Eu acho que todo mundo tem que ter opinião, né? Tipo, principalmente no jogo, que é aquela resenha que eu tô falando pra você. Pô, você precisa zoar toda vez que o adversário perde? Não, mas de vez em quando é legal, cara. Isso aí faz parte. Não, eu acho que faz parte. Eu acho que o lance de, tipo, você brincar, sei lá. Palmeiras ganhou do Corinthians. Você vai zoar, mas vai ficar, tipo, caralho, filho da puta, mas deixa nós ganhar um. É, é isso aí. É o que eu acho de futebol. Mano, eu sou o tipo do torcedor que eu sou o seguinte. Se eu tiver no meio da confusão de torcida, que é um corintiano, São Paulo, na minha frente. Em vez de eu chutar a cara, eu vou pegar na mão do cara, levantar e falar, mano, vamos sair fora. Que o bagulho tá louco. Então, eu não sou torcedor de... Eu sou palmeirense pra caramba, eu não sou torcedor de agressão. Pra mim, futebol, entre as coisas mais importantes, é a menos importante. Tipo, é zoeira, brincar. Você tem amigos por causa disso, né? Você tinha amigos em outros clubes? Pra caramba, velho. No Corinthians, eu tinha... O Dido e o Vampeta são amigos meus desde seleção de júnior. Caramba. Sabe, a gente jogava contra. A gente chegava dentro do campo e a gente nem se olhava na cara. Não tinha parada de cumprimentar, sabe? Se sobrasse uma canela, o outro dava no meio. E é assim que é. Acabou, acabou. Você perdeu, você me zoou. É, você perdeu... Eu te zoar. E vice-versa. Então, tipo... E sempre foi assim. E é pra mim até hoje. Então, tipo... Eu gosto de zoar ali. Eu vejo que tem uns caras que ameaçam até de morte depois, no direct lá, essas coisas. Falo, mano, será que eu falei alguma merda? Eu vejo que... Mas a grande maioria do torcedor, ele é normal, mano. É desse jeito. O cara que lá assistiu o jogo, perdeu, ganhou, xingar o time dele, brigar com o time dele. O Vampeta falou muito do Marcão, por ver aqui, né? O Vampeta veio aqui. Ah, o Vampeta é resenha, irmã. Nossa, o Vampeta... O Vampeta, você não pode falar bom dia pra ele, que ele contou a história de uma hora. É mesmo. Mas aqui isso é bom. Que a gente... Se você pegar o podcast inteiro, o que eu e o Mítico falou dá uns... Doze minutos. Menos. Aí o Edilson falou dois e o Vampeta falou o resto. É. O Edilson também jogou com o Edilson. E louco pra ir pro Pamarconi. Jogou com o Edilson também. Ah, o Edilson jogou com o Edilson. O Edilson é doido também, né? A gente se encontra muito em seleção, né? Fora que a gente tinha jogado o Palmeiras com o Edilson, com alguns jogadores corintiosos, assim, mas em São Paulo a gente tinha que encontrar muito na seleção. Ô, Marcão... E na seleção tinha zoeira, mano. Isso que é... Você tá tirando onda? Os caras que jogavam no Milan, com os caras que jogavam na Inter, de Milão. Sabe, quando se encontrava lá e ficava na resenha na mesa. É, nós deitamos, sabe? Tinha muito isso aí. Então, tipo, o que eu levo pra minha parte torcedora hoje é isso aí. Tipo, do outro lado tem um cara que é gente boa pra caralho, velho. Ele só joga num time diferente. Do outro lado tem um cara gente boa pra caramba. Ele só vota num partido diferente. Sabe? Do outro lado tem um cara gente boa pra caramba. Ele é de uma religião diferente aí, velho. Senta com o cara, hein? Foi, acabou. Sabe? Agora, porque o cara é assim e não quer mais... Não é, mas, pô... Viadagem do caramba, velho. E em 99, vocês já sabiam que ia ganhar? Você sentia, tipo... Do quê? Contra o Corinthians naquela semana final. Não, você é louco. Porque aqui eu tava assistindo o jogo... Porque eu sou de 96 e eu não... Você era um pivete. Eu tinha três anos e eu não sei. Depois de assistir esse jogo eu falo assim, mano... Porque eu pensei que o Curitinho tinha jogado mal. O Curitinho jogou bem pra caralho. Os dois time bons. Dois time bons pra caramba. Dois time feitos pra isso aí, pra Libertadores. Ninguém sabia quem ia ganhar. É, tipo... Foi da hora a gente ter ganhado. Ele lembrou agora. Lembrou da sensação. É, porque era o primeiro jogo, assim... Era a primeira vez na história dos clubes. Pô, clubes centenários, mano. Que os caras estavam se enfrentando numa Libertadores da América. Semifinal, né? Nossa, muito louco. Nós éramos times ali... Nacionais. Né, tipo... Muita moral aqui no Brasil. Todo mundo conhecia, mas... Praticamente todo mundo convocado. O São Paulo já tinha ganhado Libertadores. O Grêmio, mas tipo assim... O Palmeiras e o Corinthians quase não eram time de Libertadores. Assim, de ganhar. Tradição de Libertadores. Então foi a primeira vez que teve um derby numa Libertadores, velho. Então, tipo assim... Naquela semana foi tratado como o jogo mais importante da história dos dois clubes. Então, pô, nós tavam aqui, ó. Dos dois lados. Sabe? Presença de estádio. Torcida. Lotado pros dois lados, mano. Tipo, eu sem experiência nenhuma. Tinha assumido a... Começando a ficar careca. Porra. Eu vou processar o Palmeiras um dia. Tô com um monte de coisa ainda. Tô fazendo um levantamento e tudo que o Palmeiras estragou em mim. Minha da puta. Começando a ficar careca. É que só tem a coroia. É, na época é verdade. Essa é outra coisa difícil de admitir também, mano. Quando vai ficando careca. Você gostava de ter cabelo? Ah, você fica mais novão, né, cara? Mais bonitão. Depois você fica careca, você já fica dez anos mais velho, velho. É, né? Você tá novo e carequinha. Ó, mas o... Uma pergunta, tipo, outra dúvida que eu tenho. É... Quando você ali no gol, o atacante de costas pra você esperar na bola, você ficava, tipo... Ô, vai rar, hein, ô filha da puta. Não. Safado. Você é louco. Não ficava conectando, não? Eu já tinha uma tática diferente, mano. Eu olhava pro centroavante com um cara de coitado pra ele ficar com dó de fazer gol em mim. Como que era, cara? Porque sempre... Ah, você fica provocando atacante, mano. Depois o cara faz o... É verdade, né? Olha o tamanho do quadradão que você tem que defender lá do retângulo. O cara mete um gol e vai lá, chupa, otário. Aí você fica bravo. É verdade. Então, tipo assim, eu não provocava essas coisas, não, mano. Você fica com o cara de tadinho? É. Tipo... Faz gol, não. Pô, que dó. Que dó do Marcão, eu não vou nem chutar, né? Porque se eu fosse goleiro, eu ia ficar conectando. Mas, mano, goleiro acho que é a posição mais, tipo assim, difícil, cara. Caralho, aí o gol é muito grande, cara. É. E eu tinha umas táticas, assim, que, tipo... A gente tava numa cobrança de pênalti, alguma coisa, assim. Aí eu não falava, vou pegar. Os caras normalmente apontam o canto hoje em dia, mas ninguém fala. O cara que fala, vou pegar, segura, porque se ele não pegar, o cara vai zoar com ele também, né? Então, aí eu chegava assim, o cara ia bater o pênalti, o cara ia chegar na marca do pênalti, e eu falava assim, ó, cara, vai com Deus, boa sorte aí, professor. Se ele errar, acabou? É, se ele errar, acabou. Então, boa sorte. Ah, você fazia isso? Você fez isso com o Marcelinho? Não, não. Aquela 9-9? Não, aquilo lá eu só rezava, velho. Pô, aquela só rezava, porque, tipo... Ah, mas ali quando vai pros pênaltis... Eu tinha estudado os pênaltis, mano, do Corinthians. Só que o Corinthians tinha ficado na decisão por pênaltis uma rodada antes contra um time da Argentina. Eu vi onde os caras bateram os pênaltis, né? Caralho, mano. Só que aí a gente foi pros pênaltis e eu pensava assim... Mano, os caras sabem que eu olhei os pênaltis deles. Eles vão mudar. Eles vão mudar. Eu mudava, os caras batiam no mesmo lugar, velho. Caralho. E foi assim uns dois. E o treinador de goleiro puto comigo lá, o Carlinhos, o Pracidelli. Você não viu? Você é burro! Aí eu brinco com ele. Eu falei... Depois chegou no vestiário, eu peguei e falei assim... Ah, Carlinhos, se eu pegasse os outros, não ia ter moral. Tinha que pegar do Marcelinho, que era o pica, velho. Senão os caras não iam lembrar. Mas era muito tenso, velho.